É o canal O Dimas fala um pouquinho do seu trabalho Um pouquinho da música regional O que você está vendo atualmente Da nossa música de uma maneira geral Nós temos um movimento muito interessante Da música brasileira Em qualquer gênero que você Qualquer gênero que você veja Samba, rock, música regional Você consegue encontrar compositores Muito interessantes E fazendo produções muito importantes hoje Na nossa região Você percebe que há um interesse dos compositores Pela pesquisa de ritmos regionais E pela composição a partir dos ritmos regionais Isso não tem relação exatamente Com a folclorização Ou seja, você ser um elemento do folclore Que é importante também Você ser um elemento do folclore Mas a geração nova Ela não precisa se agregar ao folclore Mas ela tomar o folclore A cultura regional A música regional A cultura regional Como ponto de partida Para a criação de novos trabalhos De novas tendências De novas músicas Como acontece no Brasil todo Ceará, Sul Qualquer lugar acontece isso Isso eu acho que está começando a acontecer No Vale do Paraíba Isso é muito interessante E agora nós vamos ouvir um pouquinho Da música do Dimas Soares A neblina levantando do caminho A rua morrendo O destino que Deus deu E o povo que mora neste coelho E não tem tempo pra chorar Caminha como um rio Vai pro mar E quando o dia amanhece Quase esquece de casar A luta brava não pode esperar Os cavalos ancilhados pra partir As mulheres preparam Onde carrega a esperança Onde carrega a dor O que nos prende O vale é o amor É acreditar na cena Crê-lo que se prometeu Pisar com fé Pisar com fé Que este dia não vai ser E o Brasil é nosso A neblina levantando do caminho A neblina levantando do caminho A curva do rio Cumpre o destino que Deus lhe deu E o povo que mora neste vale E não tem tempo pra chorar Caminha como um rio Vai pro mar E quando o dia amanhece Quase esquece de rezar A luta é brava A luta é brava Não pode esperar Os cavalos ancilhados pra partir As mulheres preparam Onde carrega a esperança Onde carrega a dor O que nos prende O que nos prende O vale é o amor É acreditar na cena Crê-lo que se prometeu Pisar com fé Que este chão é seu E o Brasil é nosso Que este chão é seu Obrigado.